Cremes de frutos secos e chocolates, a porcentagem de açúcar aumenta. E eu falei ontem que a proporção vai ser 60% dextrose e 40% saccarose. Muda também a relação entre os açúcares. Em um creme geral é 60% saccarose e 40% dextrose. Em um fruto seco e em um chocolate, 60% dextrose e 40% saccarose. Ok?